Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, enche a nossa vida de paz, de amor e de alegria. Permanece firme em tua aliança com Deus. Que isso seja sempre o assunto de tuas conversas. E envelhece praticando os mandamentos. O salmo que Isabel recitou para mim ontem, me encheu de esperança e fortaleza em Deus. Um verso dessa oração ficou gravado em meu coração. Passei grande parte da noite meditando esta passagem. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Pois estás comigo. Existem momentos em nossa vida que nada se explica. Tudo é confuso, desorientado. Os sonhos que eu estou tendo falam de um período assim que eu terei de enfrentar. Repetir esse verso torna minha alma preparada para olhar sempre em direção dos olhos de Deus. E nunca perder o foco, pois o Senhor estará sempre comigo. Diante de nós está o nosso Deus. Se você cair antes de se levantar, procure a mão de Deus estendida para você. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplos de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Vamos juntos, mais uma vez, confiar as nossas intenções ao cuidado da nossa Mãe. Eu confio, amo e espero. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.